Olá, meus queridos amigos, excelente tarde a todos vocês. Como é que vocês estão? Espero que bem. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a Coreia do Norte de novo, voltando às manchetes e nesse clima tenso geopolítico que talvez não presenciamos tão grave nas últimas décadas. Muitas pessoas dizendo que estamos em um momento mais grave do que a Guerra Fria. E agora, muitas nações envolvidas direta e indiretamente em conflitos que já ocorrem e naqueles que estão aquecendo, como é o caso da Coreia do Norte estar dizendo que está pronta para a guerra. Bom, peço a você que dê o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e que ative as notificações, tudo bem? Olha só, a Coreia do Norte diz que cerca de 800 mil pessoas se inscreveram para lutar contra os Estados Unidos. Então, não é de hoje que a Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele vem falando contra os Estados Unidos e tal. Eu lembro que quando até nasceu o meu canal aqui, nós falávamos muito sobre esses assuntos mais antigos, vão lembrar, até que chegou o Donald Trump e ficou naquele negócio, vai, não vai, vai, não vai. Aí o Trump colocou o Kim Jong-un contra a parede, conseguiu lá aquietar ele um pouco, fizeram acordos e tal. Saiu o Trump, veio o Biden e agora, né, estamos vendo de novo o Kim Jong-un com as asas de fora e ameaçando geral, né, inclusive de mísseis nucleares, ó. Aí a Coreia do Norte afirmou que cerca de 800 mil estudantes e trabalhadores se ofereceram para se juntar ou se alistar novamente nas forças armadas do país para lutar contra os Estados Unidos, né. Gente, se ofereceu. O país é uma ditadura, né. Não tem escolha, essa é a grande realidade. Então não existe a de se oferecer. Ah, eu quero ir. Você vai, acabou. Se não for, eles colocam lá no paredão, acontece alguma coisa. Porque é uma ditadura comunista lá. O que ele disse, o jornal disse o seguinte, ó. O crescente entusiasmo dos jovens em se juntar ao exército é uma demonstração da vontade inabalável da geração mais jovem de exterminar impiedosamente os maníacos da guerra que fazem esforços de última hora para eliminar nosso precioso país socialista e alcançar a grande causa da reunificação nacional sem fracasso e uma clara manifestação de seu ardente patriotismo. Então, publicaram lá no jornal. Então, cerca de 800 mil. Pessoal, a Coreia do Norte já vem se preparando para isso, já faz um bom tempo, né. Não é de hoje. E avançaram demais na tecnologia nuclear, vamos dizer assim. E conseguiram aí o míssel intercontinental capaz de carregar ogiva nuclear e que pode sim atingir os Estados Unidos, que é o sonho aí do Kim Jong-un, pelo menos o que ele diz, né. E aí ele já fez um teste recente agora de um míssel que pode carregar uma ogiva. Então, está dizendo aí que 800 mil já estão querendo, já vai ser incorporado ao exército. Enquanto isso, Kim Jong-un ordenou que suas tropas se preparassem para um contra-ataque nuclear imediato e esmagador contra seus inimigos, enquanto acusava os Estados Unidos de realizar exercícios militares agressivos com a Coreia do Sul. Ele alegou que a Coreia do Norte estava pronta para lançar apenas algumas horas depois de comandar seus próprios exercícios militares guiados, que incluíam disparar um míssel balístico ou uma falsa ogiva nuclear. Kim disse que os exercícios melhoraram a capacidade de guerra real dos militares e destacaram a necessidade de garantir sua postura de prontidão para qualquer guerra nuclear iminente que o país precise desencadear contra os seus inimigos. Então, ele está fazendo esses treinamentos. Essa daqui é a filha dele e, possivelmente, ele já está treinando ela para substituí-lo no futuro, segundo informações, ela tem participado ali junto dele dos exercícios, os lançamentos de mísseis, ela tem ficado ali do lado dele. Uma garotinha, uma criança, já presenciando tudo isso, toda essa lavagem cerebral. Os jovens lá também, a lavagem cerebral é tremenda, não tem acesso ao mundo exterior, não sabe o que realmente acontece. E, sim, pode ter os voluntários, é, eu quero ir nisso porque é nosso sobrevivente. Porque, sim, são enganados, né? São feitas toda uma lavagem cerebral neles, desde a sua nascença até, né, sua morte. Então, não tem acesso a nada fora, né? E aqueles que conseguem acessar alguma coisa fora, se for pego, é pena capital, né? Não pode nem ouvir uma música, só para você ter ideia de fora. Bom, o líder norte-coreano estava acompanhado por sua filha de 9 anos, a Kim Joo Ae, durante os testes de mísseis, continuando uma tendência que levou à especulação de que a jovem está sendo escolhida para herdar o reino, né? A mídia estatal, KCNA, disse na segunda-feira que o lançamento do míssel e os exercícios militares de acompanhamento no sábado e no domingo visavam reforçar a dissuasão de guerra e a capacidade de contra-ataque nuclear da Coreia do Norte. Ele fez referência específica aos comportamentos imprudentes e agressivos de seus inimigos, neste caso, Estados Unidos e Coreia do Sul. Eu me lembro, pessoal, você já deve ter, se você gosta desse assunto, né? De ficar por dentro, o que está acontecendo, tal, com a Coreia do Norte, você já deve ter visto um vídeo bem antigo de um rabino que ele fala que não seria a Rússia, não seria nem a China, mas seria a Coreia do Norte que iniciaria, né? E que iria até contra Israel inicialmente. E na época a Coreia do Norte não tinha nem armas nucleares, na época que ele falou isso. E hoje nós estamos vendo que a Coreia do Norte é aquele país que pode, do nada, lançar um míssel desse e dar o start, né? E a possibilidade é realmente gigantesca, enorme, tá, gente? E é enorme dela ser utilizada como ponta de lança pela China e pela Rússia. Então, ah, foi a Coreia do Norte, vocês entenderam, gente? Inicia por eles. Pode ser. Aqui, né, nós podemos ver o míssel Haosong-17, que pode chegar, né, até os Estados Unidos da América, né? Então, ó, nos exercícios, um míssel balístico equipado como ogiva nuclear simulou, simulada, desculpa, uma ogiva simulada, uma falsa ogiva, voou 500 milhas antes de atingir um alvo a uma atitude de 800 metros, sob um cenário de um ataque nuclear tático, disse a KCNA. Eles disseram assim, ó, A situação atual, na qual os inimigos estão se tornando cada vez mais pronunciados em seus movimentos de agressão contra a Coreia, exige urgentemente que a Coreia reforce exponencialmente sua dissuasão de guerra nuclear. A força nuclear da Coreia irá dissuadir fortemente, controlar e administrar os movimentos e provocações imprudentes do inimigo com sua alta prontidão de guerra e realizará sua importante missão sem hesitação em caso de qualquer situação indesejada. Os Estados Unidos, recentemente, chegou a declarar que, o porta-voz americano, que se a Coreia do Norte utilizar armas nucleares, que simplesmente deixará de existir ali o Kim Jong-un e a sua ditadura. Ou seja, a Coreia do Norte, como conhecemos, deixaria de existir. Seria aniquilada essa realidade. Os exercícios tornaram o exército norte-coreano familiarizado com quaisquer circunstâncias inesperadas e os tornam mais perfeitamente preparados em uma postura ativa de fazer um contra-ataque nuclear imediato e esmagador a qualquer momento. A KCNA disse que mais de 1 milhão e 400 mil norte-coreanos se ofereceram como voluntários para ingressar ou se alistar novamente nas Forças Armadas para lutar contra a Coreia do Sul ou Estados Unidos. Contra cerca de 800 mil relatados pelo jornal estatal, dois dias antes que foi relatado. Então, tem uma formação de 1 milhão e 400 mil, outros de 800 mil, mas ele está realmente se preparando aí. Então, veja, pessoal, o mundo hoje está cheio de loucos em vários locais, em governos, também controlando governos pelas sombras. Estão conduzindo o mundo, infelizmente, ao seu ponto realmente mais terrível. Crises financeiras que estão para estourar, tanto nos Estados Unidos quanto na China e em outras nações, como na Europa também, tornam, olha só o que eu vou dizer, tornam um conflito na mente dessas pessoas algo que, bom, vem em boa hora para depois renascer das cinzas, né? Sei que vocês me entendem. Quem está ligado aí nas agendas e tal sabe do que eu estou falando. Então, gente, é realmente preocupante, porque é sempre o povo que paga o grande preço por causa desses loucos, como é o caso de Kim Jong-un, né? Que agora faz tais ameaças de novo e está fazendo exercício. E pode vir a fazer um novo teste nuclear em breve. É o que fontes estão alertando. Bom, eu te espero lá no meu Instagram. Você que gosta de mim aí, gosta do Renato, gosta das coisas que eu publico. Lembrando que no meu Instagram você vai poder acompanhar em tempo real a nossa viagem para Israel. Renato, poxa, eu queria ir para Israel, não vou conseguir essa vez. Então, você pode me acompanhar lá pelo meu novo Instagram, onde eu vou postar bastante conteúdo, fazer live de lá de Israel. Então, eu te convido aí, tá? É Renato GBBR. Dia 9 de junho estamos embarcando para Israel. Renato, eu quero ir ainda. Como é que eu faço? Anota o WhatsApp. 11 9 7 5 6 6 25 39. Vou repetir. 11 9 7 5 6 6 25 39. Chamo o Ricardo, que ainda dá tempo, pessoal. Tá em cima da hora, já é em junho agora. 9 de junho. Nosso grupo já tá quase fechado. Então, dá tempo, mas tem que correr, tá? E nós vamos para Israel passar lá ao todo nessa viagem 10 dias juntos. Será maravilhoso. Já somos um grupo maravilhoso. E você vai poder acompanhar. Renato, eu não vou conseguir ir. Tá em cima da hora, tal. Não sei o que lá. Também me acompanha lá no Instagram, que eu vou fazer postagens, vou explicar, vou mostrar como que tá sendo. Vai ser bem legal. Você vai conhecer o grupo. Então, me segue lá. É Renato GBBR. Anota aí. Minhas redes, agora você me encontra como Renato GBBR. Renato GBBR. Combinado, gente? Ah, tem link na descrição também. Aqui na descrição, se você clicar, você vai direto também para o Instagram. Combinado, gente? Então, eu te espero lá. Assim, nós vamos fazendo as postagens lá, né? Eu tenho postado bastante coisa. Eu postei hoje o Ron DeSantis falando sobre a possível prisão de Donald Trump, que o Trump tinha dito, né? Ele disse que recebeu informações de que ele seria preso amanhã. Vamos esperar aí as notícias, o que vai acontecer. Pode ser que agora os caras não façam, por causa que vazou, deixa pra depois, né? Mas é esse o mundo que a gente está vivendo, né? Toda essa turbulência, essas coisas, de repente virá a paz. Lembre-se disso. E depois da paz, repentina a destruição. As profecias estão se cumprindo, não se enganem. Então, esteja aí preparado aqui. Combinado, gente? Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.